Fala galera do meu canal, hoje eu quero falar um assunto muito sério, muito triste pra vocês, porque a gente luta, a gente conquista, a gente faz coisa no mundo porque a gente temos amigos no mundo inteiro, o Youtube é uma ferramenta que liberou pra nós ter vários amigos através dessa ferramenta, e eu tive vários amigos como vocês, que teve sempre ao meu lado, que me apoiaram, que me ajudaram, só que eu gente, eu não posso estar passando nervoso, raiva, porque tem muita gente que não ajuda eu, mas eu sou homem de Deus, eu busco sempre a igreja universal, batalho com os meus amigos da força jovem, luto, tenho meu Instagram, só que eu galera, eu não posso estar passando raiva, nervoso, porque tem muita gente que pede pra mim, William, inscreve no meu canal, eu vou lá com a maior cara de trouxa, me inscrevo, e a pessoa não se inscreve, a pessoa não ajuda, não ativa o sininho de notificações, eu fico como inscrito fantasma, e achando que meu canal deve passar por tudo isso, mas eu não sou obrigada a fazer isso, entendeu gente? Eu não sou obrigada a ativar o sininho, se a pessoa não quer me ajudar, eu ativo se a pessoa me ajudar, porque eu gente, eu tô cansada de passar raiva, eu não posso passar raiva, eu tenho problema, entendeu? Eu tenho, tô dormindo sempre tarde, não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo fazer mais nada na minha casa, por causa eu fico o dia inteirinho no YouTube, ajudando o meu canal, gente, sofrendo, passando raiva, e as pessoas ficam dando deslike no meu vídeo, sendo, me atacando o meu canal, pra que isso? Seu futuro vai mudar? Você fazer isso? Não faz isso não, sabe? Já tô cansado, uma hora eu vou abandonar meu canal, gente, e uma hora vocês não vão ver o mais no YouTube, entendeu? Uma hora vocês vão ver a desistir, entendeu? Mas eu não vou tirar meu canal fora do ar, eu vou deixar ele ainda no ar, entendeu? Só falei que eu vou parar, vou sair fora um tempo atrás e vou deixar, porque eu sou uma pessoa muito sofrida, não posso ficar passando raiva, tenho 25 anos de idade, eu não trabalho, sou solteiro, amasiado, entendeu, gente? Eu sou uma pessoa abençoada, eu não posso passar raiva com ninguém, e aproveitando, agradecendo o menino que fez a intro pra mim, entendeu? Eu agradeço você, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. E eu, gente, eu não posso passar raiva, eu não posso passar raiva. Deus, se você quer ser meu amigo, pare de fazer essas coisas, gente, pare de maltratar, gente. Depois você vai ver porque que sua mãe, seu pai tá doente, você vai lembrar daquele amigo que você maltratava, que você judiava. Eu falo, nossa, lembrei, um amigo que eu sempre ia lá, estragava os vídeos dele, porque meus vídeos podem ser o que for, não prestar, mas pra outras pessoas presta. as pessoas interessam por mim, porque a gente trabalha no YouTube pra sobreviver, entendeu? E eu acredito que o meu Deus, ele tá sempre do meu lado, mas eu não posso ter mais essa sequência do meu lado, mais essa maldade, senão eu vou desistir do canal, gente, eu vou desistir, porque eu não posso estar passando raiva. Eu fiz esse canal no YouTube pra ter amigos como vocês, pra ter amigos que me ajudam. Tem aí a pessoa chegando no meu canal, deixa comentário. Ai, você vem no meu canal só uma vez, comentou e não vem mais. Não, gente, não é por isso. As pessoas têm que entender que, às vezes, eu não tenho como em todos os canais, toda hora. Eu tenho muita coisa pra fazer, não dá pra me visitar todos os canais, não dá pra me ir lá, se inscrever toda hora, não dá. Tipo, me inscrever, eu me inscrevo. Mas tô falando, não dá pra me visitar com uma quantidade de canal que vem pra me deixar comentário. Se a pessoa vai lá, eu me deixo comentário, mas a pessoa vai lá e desinscreve. Eu tinha família da estrada, eu tirei do meu canal. Porque ele não vinha no meu canal, por que que eu vou ter uma pessoa de enfeite no meu canal? Eu não vou ter ninguém de enfeite, entendeu? Eu tiro as pessoas que não querem me ajudar. E hoje, eu vou ser sincera, hoje eu vou abrir minha lista de canal. Eu não tô nem aí, gente, eu vou tirar. Tudo quanto é for, eu tiro. Vou tirar. Vou tirar da minha lista, porque não quer me ajudar, porque não quer me ajudar, então eu vou tirar. Porque eu não sou obrigada a ter inscrito fantasma no meu canal, eu não quero. Entendeu, gente? Eu quero um inscrito que vai se inscrever, que vai me dar uma força, que vai estar comigo de verdade. Se você quer minha ajuda de verdade, né? Eu acho que você deveria se inscrever no meu canal. Não acho que você deveria ficar de enfeite lá na minha lista, eu chupando o dedo e achando que é bobo. Tem um bobo aqui, otário, um desnatrado, o divulgão no canal, ele nunca se inscreve com as contas dele. Eu já vi que ele não escreve. Eu já me inscrevi várias vezes no canal dele e ele sempre manda link dos vídeos dele, manda link dos vídeos dele pra mim. Eu vou lá, olho, em vez de quando eu olho, mas nem comento. Porque a pessoa não comenta no meu vídeo. O que eu vou fazer com a pessoa que manda toda hora link no WhatsApp pra mim e não quer me ajudar? Então, não compensa. Eu não vou ajudar as pessoas que não querem me ajudar. Entendeu? Enquanto ela não ajudar e ser egoísta, pensar por si mesmo, querer que seu canal cresça, você nunca vai pra frente, gente. A pessoa só vai pra frente a partir que ela ajuda a pessoa e ela é honesta, ela é fiel, ela é uma pessoa trabalhadora. Porque o YouTube liberou ferramentas pra nós trabalhar, pra nós fazer nossos vídeos, pra nós ter a nossa amizade com o público. Entendeu? Porque vocês, a produção, você vem no meu canal, assista e vai embora. É assim que funciona, entendeu? Não ficar aqui escondido na moita tentando fazer maldade. Igual o povo tá fazendo. Entendeu? Eu já sou homem de Deus. O Busca Universal já... Desde 2015, assim quando eu criei este canal no YouTube, assim quando eu fiz esse canal, não tinha um vídeo, não tinha mil inscritos, não tinha nada. Hoje tem porque eu lutei. Porque eu trabalhei pra conseguir, entendeu? Porque eu lutei, me esforcei pra ter, me lutei e eu queria ter a placa do YouTube. Meu sonho, gente, era ter aquela placa de um milhão aqui na minha parede do meu quarto. Porque eu vejo todos os YouTubers têm a placa de um milhão. E eu queria ter aquela placa. Esse era o meu sonho, entendeu? Era o meu sonho de conquistar, ter a placa do YouTube, ser uma pessoa abençoada, mas ninguém quer me ajudar. Ninguém quer nada comigo, entendeu? O povo só quer ganhar inscrito, ganhar, 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 ganhar e não quer ajudar a gente que tá sofrendo, entendeu? Então, gente, eu agradeço o meu amigo primeiramente aí, que fez a intro pra mim aí, tá? O canal dele é de tecnologia, ele mexe com computador, mexe com um monte de coisa. E agradeço ele aí, entendeu? Eu esqueci o nome dele, mas eu vou tentar lembrar. E Deus abençoe você, entenda o que eu falei, entenda o que eu falei pra você, entenda, tá bom? E Deus abençoe sua vida, ajuda eu, não adianta você estar inscrito fantasma, entendeu, gente? Eu vou ser sincero, hoje eu vou limpar minha lista, entendeu? Eu vou fazer isso porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ter canal que não queira me ajudar. Tantos canais, até canal maior aí não ajuda. Eles só querem que você ative o sininho e você fica lá de inscrito fantasma no canal dele, entendeu? E a gente sofre, a gente batalha pra fazer vídeo, um vídeo por dia. Eu quero quantas pessoas vai vir no meu canal hoje comentar nesse vídeo se é verdadeiro mesmo, tá bom? Deus abençoe, eu vou almoçar e Deus abençoe a sua vida. E aí E aí E aí E aí